I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign A sign Como é que é pessoal aqui com vocês é Kazar E sejam muito bem vindos a mais um episódio de Ghost of Tsushima No último episódio tivemos a fazer aqui a maldição de não sei o que Que é mesmo assim Que é aqui nos contos míticos Tivemos a fazer a maldição de Uchitsune Onde ganhámos um arco longo Flechas explosivas E um aumento da lenda moderado Hoje vamos fazer o que? Hoje no episódio 2 vamos fazer o inquebrável Gozaku Vamos ganhar uma armadura de Gozaku Vamos marcar já Sair fora Estamos a 3 km mas eu já vejo se tenho algum ponto para... Mais perto para fazer o TP De resto, espero que vocês estejam a curtir Ghost of Tsushima Está um jogo também brutal, está impecável Entretanto também estou a trazer aí no canal Elden Ring Elden Ring Não sei como é que se diz mas à partida será isso Não sei como é que se diz mas à partida será isso Elden Ring Estou a trazer isso para o canal É um jogo fabuloso, fantástico e muito complicado de se jogar E eu sou um gajo que em termos de jogos não estou muito à vontade Como vocês têm visto nas minhas gameplays Não estou muito assim à vontade De resto vamos continuar a fazer o Elden Ring Vou continuar a fazer o jogo E até... Ou das duas uma Ou vejo que não aguento e salto fora Ou continuo o jogo e logo vejo o que é que a gente dali tira De resto espero que vocês também estejam a curtir Eu já sei que não avanço muito no terreno dentro do jogo Não estou a avançar muito depressa Mas é o que é É como eu vos digo Não sou nenhum pro player Não chega ali e bate em toda a gente E siga e já estou a 100 de nível Não consigo fazer isso E muito menos naquele jogo Porque é um jogo complicadíssimo para jogar E sei agora Não fazia ideia O quão complicado o jogo é Porque estamos em nível baixo Estamos fracos Só temos dois potes de cada coisa E primeiro que a gente avance no terreno É muito complicado Mas falemos deste Deste jogo está fantástico E vamos a ver para onde é que a gente tem que ir agora Ok, temos que ir Por lá para o Cujudas Ok Temos alguma coisa aqui onde possa Não Aqui Tenho aqui uma coisa de viagem rápida Que é para aqui Onde a gente vai Isto é mesmo o quê? Viagem ao passado Nova região a explorar Ok, não interessa Isso deve ser aquelas missões E os itens de não sei do quê Vamos fazer o T.B. para aqui Está feito Estou a 320 metros Da nossa missão E vamos começar a nossa missão Ok É para onde? Perdi-me Para ali Chamou o cavalo Esta é outra Esta é outra Como me habituei a jogar com este comando Agora para me habituar a jogar com o outro comando da Xbox É muito complicado E é um comando complicado Pelo menos para mim Acreditem Também me habituei a jogar com este Claro Mas De resto É isso Chega de falar de Elden Ring Que depois Havemos de continuar O nosso Fantástico jogo Neste Ok Vamos ver até onde é que isto nos leva Aqui com florzinhas Mais florzinhas Tinha aqui qualquer treta para apanhar Bambus Mas é onde esta merda Para ali Para para ali Não quer nada desse Sai fora Oi Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? 60 metros Este é branco e alguros Não? Aldeia da Kashima Oh shit Onde está? Onde está? Dr. Sakai, junte-se a mim! Aguarda-lhe a história do Gostaku! Uma alegria, Ponyx! Vamos lá juntar o gajo. Sentar. O amado Gosaku ouviu o espírito de um samurai morto a chamar por ele. Encontrou o cadáver, ainda com uma armadura brilhante. Arrebatado pela sua beleza, o Gosaku roubou. Pouco depois, os Mãos Vermelhas chegaram ao lar do Gosaku. Sabendo que os agricultores perderiam tudo se ninguém desafiasse os bandidos, o Gosaku equipou-se com a armadura do samurai. Os bandidos atacaram. Os braços do Gosaku tremiam de medo. Resignou-se à morte. Mas a armadura refletiu golpe após golpe e o Gosaku não vacilou. Os bandidos recuaram em hesitação, tropeçando nos próprios pés. Uma misteriosa sensação de calma espalhou-se pelo corpo e pela mente de Gosaku. Impressionado com a coragem do Gosaku, o espírito do samurai morto guiou a sua espada. Pouco depois, o Gosaku pôs fim ao último bandido e os Mão Vermelha nunca mais foram vistos. Anos depois, quando o Gosaku morreu, as famílias de agricultores trancaram a armadura para a proteger. Cada família tem uma das chaves da fechadura. Agora, oh terror, volta a perseguir a nossa ilha. Os agricultores de Tsushima afirmam ter visto o Gosaku no alto de uma colina à procura de um poderoso guerreiro para proteger as nossas quintas mais uma vez. O Inquebrável Kosaku. É o Kosakus. Continua guardada até hoje. E agora os mongóis estão atrás dela. A pegar quintas pela ilha em busca das chaves. Em que quintas estão as chaves? Isso agora. Aoi. Ijima. Kuta. Koshimizu. Ohama. Não havia mais? Se encontrar as chaves, dizem que a armadura está no cinto de uma colina, em Akashima. Nunca pertencerá aos mongóis. Disso? Estou certo, senhor. Bem, vamos lá à procura das chaves para podermos ter a armadura do Kosaku. Do Kosaku. Bom. Tem mesmo que ir para onde? Para ali. Orso. Bota cá. Onde que estás? Oh. Bicho. Oh, bicho. Onde que é? Sério? Kake. Olá? Olá? Não percebi. Mas o gajo não entra aqui? Ok. Ah, bom. Estava a ver. Mas é? Muita jeito. Ali, bora. O Norio está aqui, mas não há sinais de outros monges. Não devo poder entrar a cavalo, com certeza. Isto não quer nada comigo. Tenho aqui qualquer coisa. Isto é o quê? Permite-me cuidar do seu arco, senhor? Nada supera um tiro perfeito. Pois. Árvore de cera? Não. Faço a ideia do que seja. Não tenho. E no arco longo? Posso? Boa. Um arco sem igual. Boa. Não. De certeza. Lamento imenso. Não me lamentes, filho. É mesmo assim. Isto faz parte da vida. Este arco vai aterrorizar os invasores. Vai, vai. Estou a ver que sim. O que é que este bacana quer? Diga. Onde estão os monges do seu templo? Não. Não. Mas isto não é missão. É. Não. Aguardar para depois. Ok. Eu depois venho ter contigo, filho. Eu depois venho ter contigo. Agora quero ir para o Kosaku. Para o Kosakus. Não sei bem para onde é que eu tenho que ir ainda. Mas será algo outro. Espera. Será uma honra trabalhar a sua espada, senhor? Seria? Seria com o que? Já está. Já está, já. A sua espada protege-nos a todos, senhor. Ainda bem. Então... Porra, onde é que eu tenho que ir mesmo? Ali. Certo. Pronto. Agora subi aqui. Não sei para que, mas subi aqui. Desce. Perfeito. E agora tenho que ir para onde mesmo? Para ali. Ah tá. Vá cá. Siga. Vamos lá procurar as chaves, senão nunca mais saímos daqui. O que é que se está a passar aqui? Pelo menos que a gente está a ver. Tem aqui mais treta. Para variar. Olá, Lara Bom, não interessa, vamos seguir a nossa missão, senão nunca mais chegamos lá Eu depois vejo estas porcariazinhas todas, senão estou tramado Pois, não vais, né? Eu já te chamo Uuuuh, porra O que é isto? Sabia que ias encontrar, Sakai Pode ser, rapaz É aqui? Não Duel no pântano submerso Como assim? Há um duelo contigo? E então? Os chapéus de palha são traidores cobardes, merecem todos a morte E os samurais são hipócritas mimados, que roubam a glória a guerreiros a sério, como eu, vou prová-lo Vamos lá então Vamos ter uma luta de linha, não sei porque vim dar aqui Vamos lá então Vamos lá então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Sai! 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 Eu não tenho mais darts menosos! Boa! Paz, por que não tem vagu eatoria? Aí não tem lugar. Estou com medo. Estou com medo do mundo. Estou com medo. E aí? Quer ver aí? Estou com medo. Tudo bem. É isso aí? Vox... O que é isso? E de novo. Aqui um bocadinho. E de novo. E aí. E aí. E aí. Vá! Calma! Melhor dia da minha vida, senhor! Vai! Fica bem! Alman tem uma comida costuma Sim! Ai! Um 4! Ok! Isto está carregado deles, mano! Oh! Carregadíssimo deles! Como assim? Ok! Ok! Carregadíssimo de gajos, mano! Como assim, meu? Eu não vou conseguir! Tire! Nunca na vida! Nós vamos ali! Departamento da minha mãe! Não seja a perna! Esse sentimento é um por exemplo Dei uma para subir a organização! Olha-a! Estámano! Bom estado! As flechas estão a acabar, não é por nada Não é por nada mas as flechas estão a acabar Vocês já não acabaram né Não é por nada Eu tenho ali mais um para salvar Não é por nada Não é por nada Não é por nada Não é por nada Vai-se resolver em breve Peraí dois estão Já tinha perdido a esperança quando chegou É preciso ter cuidado Gostava de poder rebeliar Faltam dois Estão ali daquele lado Deixa eu ver se eu consigo fazer um do outro aqui Pelo menos Sei lá Peraí um está aqui Por favor ajude É já filho Calma Finalmente livre Sim filho Vai 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 a tua vida Vai para o rio à noite Tempo-te a piscar Vai para o rio à noite Tempo-te a piscar? Não percebi essa Tempo-te a piscar Ok Tenho agora ali mais Não tenho Aqui só tem quatro Aqui só tem quatro Aqui só tem quatro Aqui só tem quatro Quer subir? Vai Aqui só tem quatro Vai, 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 vai Não, não, não. É igualável ao Gosaku, senhor. Sempre. Com prova da nossa gratidão, leve esta chave da armadura dele. Usá-la aí para defender o povo de Tsushima. Não é nada. Uma já tenho, de Iijima. Ok, ainda falta uma catrafada delas. Pá, provavelmente não vai ser feito neste episódio, né? Muito provavelmente. Mas, pá, vamos fazendo, aos poucos. No objetivo adicional concluído, lenda expandida, ok. E temos aqui mais uma vila maravilhosa. Graças a moi. Muito bem, Kagu. Ok, bem, maltinha. Adquira esta chave de seis quintas. Só tenho uma. Agora imaginam. Pelo menos vamos ver se conseguimos fazer mais uma. Ok. Seis quintas. Um quilómetro e oito. Deixa-me ver no mapa onde é que fica. Fica aqui. Ok. E aqui? Não dá. Não tem nada mais perto, mano. Dá para aqui. Vamos para aqui. Ok. Para onde é que é? Para ali, talvez. É para onde? Um onyx. Pássaro. O que é que me queres mostrar? Nada de jeito. Já vi que não. Pois. Ah, Dacia. A que me contou Ronin e o Elvar dos Anos? Sim. O Ronin e o Elvar dos Anos. O Ronin e o Elvar dos Anos. Contador de histórias? Está bem. Nunca é contador de histórias agora, mano. Ah, trouxe-me aqui. Cá, araças do pássaro. Vestido para matar. Troféu conquistado. Sonhos assombrados. Cá, araç. Não há mais nada? Não, não, não. Não, não. Não. Vamos embora. Eu preciso sair daqui. Como é que sai daqui? Pássaro, que podias me meter daqui para fora, não era? Era brutal. Mas acho que não é por aqui também. É, não sei para como é que é que é que é que saí daqui, meu. Pónico, sério. Eu não sei se já vim aqui. Vou morrer. Não, vá lá. Não sei se já vim aqui. Vou aqui dar os bons dias. Eu acho que já estive aqui. Não, não desviste não. Danças do meu tio, pode ser. O tio parece muito mais velho. Talvez a guerra o tenha envelhecido. Ou talvez eu nunca tenha reparado. Ok, mais um bocadinho. Não está mal. E será que eu posso agora sair daqui ou nem por isso? Posso. Boa. Estou a quantos? 440. Vamos para a próxima quinta. Vamos para a próxima quinta. Vamos para a próxima quinta. Meu, mas eu por aí não consigo. Tenho que dar a volta. O que é isto? Bandeiras Sashimonou. Boa. Eu tenho que apanhar 80. Carcão. Oxi. A degreste Como é que eu passo nesta merda? WTF Isto era mesmo o que? Nada Tanto isto será para aqui Claro que sim Defendo os reféns Mato a guarda mongóis no jardim Salvo os reféns 3 De fato inimigos com disparos na cabeça Correto Estilo Tchau, tchau. 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 Estão dentro da casa. Vai ficar tudo bem. Estou salvo. Procura um lugar seguro. Tenho cuidado. Ok, um de três. Está ali um e está ali outro. Não. Está ali outro. Aqui não tem ninguém. Tem aqui um bacana. Tchau. 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 Oh, shit. Oh, shit. No, 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 no. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Calma. Tive esperança de que viesse. Tô cá. Oh, shit. Mas havia aqui uma treta para apanhar qualquer, né? Uma caixinha maravilhosa. E daí? Ok. Ah, se bom. Provisões, bom. Ok. O que é que falta mais? Temos ali mais um bacano. Clexas é bom. Clexas é bom. Mas eu não posso ir por aqui. Ali está um bacana. Vamos lá. 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 O que é que você vai? Por favor, ajude Vai ficar tudo bem Pensávamos que a nossa quinta estava perdida Sr. Sakai Levaram a chave da armadura do Gosaku Não, pode ficar com ela Se vierem mais mongóis Não levarão nada de nós Mais uma chavezinha Defende reféns Mata os guardas mongóis no jardim Não está tudo morto? Não Está ali um bacano para matar Não, não está ali Treta, não viste nada Quem vai ficar, cara? Uma espécie isla Maintenant Solta... Ah... Caramba Vê o que é Mas é uma espécie de medo Não vou ficar Agora Eu não vou ficar Eu não vou ficar Agora Eu não vou ficar Mas é É Eu não vou ficar E vai lá para cima ou não? Não tem ninguém. Bora, anda. Ou vens para baixo ou vais para cima. Decide. Puxa-te. Cala-te. Cala-te e não digas nada. Cala-te. 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 Tá? Tá. Ok. Quinta de Koshimizu. Tá livre. Maravilha. Tá, quintazinha livre. Adquiri as chaves de 6 quintas. Ora bem, já adquirimos chaves de 2 quintas, faltam mais 4 quintas. Vou só dar aqui uma voltinha, apanhar aqui umas provisões hecas. E vamos terminar o nosso episódio, porque não vou fazer as 6 quintas neste episódio, né? Já está a ficar um episódio grande e então não vai dar para fazer essa cenaça. Para o próximo episódio, vamos continuar esta missão. Faltam-nos 4 quintas para terminar e para o próximo episódio e de fazer as que derem para fazer até, pá, fazer pelo menos um episódio de uma hora, mais ou menos, sensivelmente por aí. De resto, espero que vocês tenham curtido, espero que tenham gostado deste episódio. Pá, andamos aqui a fazer a missãozinha de armadura, para ganhar uma armadura, a missão do inquebrável Gosaku. Espero que tenham curtido, pessoal. Vou-me despedindo por aqui. Pá, estou aqui a gaguejar, não sei porquê. Bom, enfim. Fizemos aqui duas quintazinhas. Estamos nem a metade da missão, mas pá, entretanto vai-se fazendo. Espero que tenham curtido. Não se esqueçam, subscrevam, deixem o like e até à próxima. Tchau, tchau, tchau.